Olha o carro da cabeleireira que sumiu com os filhos, foi encontrado carbonizado. Coloca imagens na tela pra mim, por favor, porque esse caso é chocante. Caso que ainda intriga a polícia. Quatro corpos estavam dentro do veículo. Esta cabeleireira saiu de casa com os filhos, não voltou mais. E agora o carro dela, todo queimado e os corpos carbonizados. Nayara Moura, o que a gente já sabe sobre esse caso, hein? As vítimas já foram identificadas? Pois é, Marcelo, esse carro que foi encontrado em Cristalina, como você disse, a Elisa Mar da Silva, de 39 anos, sumiu na quinta-feira. Ela estava na casa da sogra, com os três filhos, um casal de gêmeos e um menino. Quando ela foi embora pra voltar pra casa e nunca mais os quatro foram vistos. A polícia ainda não tem a certeza que os corpos se tratam dessa família, da Elisa Mar e dos filhos, porque eles ainda não foram identificados. Realmente, o dano aos corpos, os danos são muito grandes, Marcelo. Então, vai demorar mais um tempinho, vai provavelmente ter que passar pelo exame de DNA. A gente vai conversar mais sobre essa perícia que vai ser feita nos corpos dessas vítimas aí que foram encontradas nesse carro carbonizado, com o Ricardo Matos, que é perito criminal, até porque a Polícia Técnico-Científica de Lusiane atendeu a sua ocorrência, mas os corpos vão ser identificados aqui em Goiânia, né? Bom dia pra você. Bom dia, Nayara. Bom dia, Marcelo. Todos que nos assistem. Exatamente. Em razão do grau de destruição dos corpos, será necessária a identificação por meio ou da arcada dentária ou por meio do DNA. Inclusive, neste caso concreto, muito mais provavelmente pelo DNA. O que faz, inclusive, necessário que a gente alerte a necessidade de que familiares de primeiro grau, ou mais próximos possível das possíveis vítimas compareçam à nossa unidade de Polícia Científica de Lusiane ou de Águas Lindas, a que ficar mais próxima lá, no caso, a depender de onde esse familiar more no Distrito Federal, para que forneça DNA, para que possa ser feita a comparação. Agora, é claro, o carro era da Elisamar, né? Que está assumida desde quinta-feira, então pode ser que esses corpos sejam dessa família. A perícia já consegue, pelo menos, dizer se são corpos de adultos, se são corpos de crianças? Olha, pelo grau de destruição, que foi extremo, ficou muito complicado para a equipe de local já predeterminar ou trazer essa informação de plano, apesar de que tudo leva a crer que sim. Então, essa confirmação, ela vai ficar a cargo das nossas equipes aqui de Antropologia Forense ou de Ontologia Legal, que são unidades, que é a unidade da Polícia Científica especializada na análise de ossadas ou de vítimas carbonizadas. Até porque, Marcelo, só para informar o nosso telespectador, as crianças têm seis anos, os gêmeos, e sete anos, o filho mais velho. Agora, Ricardo, o que chamou a atenção da perícia é que as vítimas pareciam estar paradas, né? O carro pegou fogo, não se sabe como, mas não teve ali uma reação de tentar sair do veículo, desespero, alguma coisa do tipo. Isso leva a crer que pode ser que as vítimas ou já estavam mortas, é possível saber se foi arma branca ou arma de fogo, ou ali tinham tomado alguma substância para apagar? Olha, toda a circunstância, de fato, de um veículo em chamas no qual as vítimas não tentam se salvar ou sair daquele automóvel, levam a crer realmente que elas já não estavam mais capacitadas para tal, ainda que, no caso, três crianças. O problema real é a própria destruição inerente às chamas, porque qualquer meio de eventual imobilização ou eventual substância que tenha lhes impedido de reagir, ou mesmo uma morte decorrente de lesões em partes moles, uma facada, por exemplo, fica extremamente difícil de ser detectada, restando ali poucos elementos para que a polícia científica possa atuar. Então, não que não seja possível a detecção e a comprovação de outras circunstâncias, mas algumas delas certamente ficam prejudicadas, essa razão do próprio episódio. Ricardo, o Marcelo Vidal quer fazer uma pergunta. Marcelo? Primeiro, agradecer ao Ricardo pela participação com a gente aqui mais uma vez no Balanço Geral amanhã. É claro que os exames vão comprovar se realmente os corpos são da cabeleireira e dos filhos. Tudo indica que sim, porque quatro corpos, ela saiu de casa com os três filhos, ou seja, quatro pessoas, o carro encontrado carbonizado era o carro dela. Aí a pergunta que eu faço para o Ricardo é sobre o tempo de resultado desses exames que serão feitos. Quantos dias deve levar até que a família, até que a polícia tenha confirmação se os corpos realmente são dessa família ou não? O Marcelo primeiro agradece a sua participação e pergunta qual que é o tempo que a polícia trabalha, que estima aí que esses corpos possam ser identificados e confirme ou não que são dessa família? Olha, assim que o DNA, não só das vítimas, mas também é muito importante que os familiares ou possíveis familiares compareçam o quanto antes para este encaminhamento ser o mais rápido possível. Mas uma vez que nós tenhamos tanto os materiais das vítimas que já temos, quanto dos familiares para fazer a comparação, é um exame que ele é realizado na ordem de poucos dias. Mas também é importante reforçar que o próprio grau de carbonização, ele complica, porque o DNA, como é um material biológico, ele também se degrada em razão das chamas e dificulta de sobremaneira o trabalho de nossas equipes de perícia criminal aqui do laboratório da polícia. Mais um tempo dá para estimar? Aproximadamente uma semana e meia, mais ou menos. Certo, obrigada, viu, Ricardo, pelas suas explicações. Fica esse mistério por enquanto, né? Uma semana e meia, mais ou menos, deve levar a esse trabalho. Isso também, como disse o Ricardo, Marcelo, a Polícia Técnico-Científica conta muito com a ajuda dos familiares de primeiro grau para que façam esse exame, para que se identifique o mais rápido possível se esses corpos são ou não dessa família. Porque há também o interesse, né? Claro, parte da família de saber o paradeiro da Elisamar e os três filhos. Um casal de gêmeos de seis anos e um menino de sete anos. Marcelo. Tristeza, né? Obrigado, viu, Nayara, pelas informações. Sendo dessa família ou não, se trata de quatro corpos, quatro vítimas, né? O que aconteceu? A polícia agora precisa investigar também, já está investigando para tentar descobrir o que aconteceu nesse caso. Foi algum acidente ou não, ou algum assassinato, algum crime ali. Tudo indica que seja um crime, mas quem cometeu esse crime e por que a gente segue acompanhando também e mantendo você informado.